O eco que vai mandar a batida, que te hipnotiza e de repente tu quer sentar na pica E ela fica molhadinha Fala, fala a verdade, aqui nós é o bicho que saiu da tua casa pra dar pro DJ Maurício A bucetinha da novinha apimentada, lembra esses dias quando apareceu lá em casa Foi rajadão de bucetada, em cima da minha varinha, pistola engatilhada, pronta pra eu descarregar Raja, rajadão de bucetada, em cima da minha varinha, pistola engatilhada, pronta pra eu descarregar Joga a novinha pro meio do furduço que é de sacanagem que nós gosta Joga a novinha pro meio do furduço que é de sacanagem que nós gosta Ela dá aula na piroca, senti trava-chota O eco que vai mandar a batida, que te hipnotiza e de repente tu quer sentar na pica E ela fica molhadinha Fala, fala a verdade, aqui nós é o bicho que saiu da tua casa pra dar pro DJ Maurício A bucetinha da novinha apimentada, lembra esses dias quando apareceu lá em casa Foi rajadão de bucetada, em cima da minha varinha, pistola engatilhada, pronta pra eu descarregar Raja, rajadão de bucetada, em cima da minha varinha, pistola engatilhada, pronta pra eu descarregar Joga a novinha pro meio do furduço que é de sacanagem que nós gosta Ela dá aula na piroca, senti trava-chota Ela dá aula na piroca, senti trava-chota Senti trava-chota Senti trava-chota DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD Tchau, tchau.